O nosso canal é o Portal Norte de Notícias. E a partir de hoje os planos de saúde são obrigados a cobrir exames de detecção do novo coronavírus. Essa medida foi tomada ontem pela Diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida foi publicada no Diário da União e vale ressaltar que os exames só serão realizados em pacientes que estão com síndrome de palco ou síndrome respiratória aguda. Já no caso de crianças e adolescentes, os testes só podem ser realizados a partir do oitavo dia do início do síndrome. Para você entender mais sobre esse assunto, basta ler a matéria abaixo. Eu sou a Elina Indard, do Portal Norte de Notícias.